Aventuras com os Prats Vamos lá, depressa, Viva. O time Croc já fez um ponto. Listo. O disco do poder do Alligator tá pronto. Beleza. Desculpa aí, irmãozinho. Acho que eu vou dar um passeio em volta desse lago. Ah, Viva, será que você podia tocar a cauda dele? O quê? Não. Essa parte é com você. É só fingir. Ativar poderes de Alligator. Então agora eu vou entrar no lago do Alligator. Como a gente é praticamente do mesmo tamanho, vai ficar tudo bem, não vai, irmãozinho? Que história é essa de tamanho? Os Alligatores do mesmo tamanho normalmente se dão bem. Então vamos ver como é o seu lago. Nossa, que legal. Aqui é tão fresquinho. Um ótimo lugar pra fugir do sol e se refrescar. Esse lago do Alligator também é um refúgio pra vários outros animais. Ah, que refrescante. A gente tem que voltar pra Tartaruga. E rápido. E eu sei como fazer isso. Ativar o poder do Crocodilo. Pode subir. Legal. Sabia que os crocodilos nadam mais rápido do que os Alligatores? Será que isso vale um ponto? Eu acho que o Jimmy não tá pensando nisso agora. Os Alligatores correm mais rápido do que os crocodilos. E eu adoro o jeito como eles entram na água também. Se segura aí. Opa. Foi mal. Legal. E representando o time Velocidade, temos a Viva como a poderosa Gazela de Thompson da África. E o Chris como o Antirocafra da América do Norte. Time Velocidade, é! E no time dos Predadores, nós temos a Cookie, representando o guepardo africano. E o Martin como o grande lobo da Europa, América do Norte e da Ásia. E aí, time dos Predadores! Corredores, podem acionar os seus trajes. Ativar o poder do Antilocafra. Ativar o poder do guepardo. Vamos correr. Prepare-se pra comer poeira. Legal. Vamos ver quem chega primeiro à área de revezamento. E então trocam com o parceiro. Atenção! Vai, Chris! Uhul! E aí, Cookie! Já ganhamos! Preparar! Já! E eles disparam! Isso é moleza! 150 quilômetros por hora num instante! Até mais, Chris! Espero que a minha poeira esteja gostosa! Um pouco de poeira nunca me incomodou. Além disso, esse traje é melhor do que eu pensei. Eu tô gostando disso! Mesmo com o acidente, o time Velocidade tá na frente! Com o poder do Antilocafra! Desativar! Vai, Aviva! Vai! Peguei! Ativar! A Gazela de Thompson está pronta pra correr! Ai, ai, ai! Rápido, Cookie! Aqui! Ativar poderes de lobo! Aú! Acho bom você correr, Aviva! O velho lobo tá na sua cola! A Gazela de Thompson está na velocidade de 76 quilômetros por hora! O lobo está a 61 quilômetros por hora! A Gazela é mais rápida! Adeusinho, Martin! Ah, não se preocupe, Aviva! Quem ri por último, ri melhor! O lobo é campeão de resistência! Ei, pra gente é diversão! Mas os animais precisam correr pra sobreviver! Ou eles correm pra pegar comida, ou correm pra não virar comida! É! As presas correm dos predadores, e os predadores correm pra pegar as presas! Alguns corredores são mais velozes, e outros são mais resistentes! Eu sei de uma coisa, o guepardo consegue correr bem rápido, mas não por muito tempo! Estratégia da velocidade! Mas os lobos e canídeos como cães selvagens africanos correm um pouco mais, devagar, mas por longas distâncias, eles perseguem as presas até elas ficarem exaustas! A estratégia da resistência! Eu consigo correr assim por horas! Os lobos perseguem as presas por 3 quilômetros! E eles conseguem andar em trote rápido o dia inteiro! Hum, mas o seu trote só chega a 8 quilômetros por hora! Você vai ter que ir muito rápido pra alcançar a viva! Ou o corredor, que já está bem na frente! Tenha calma! Calma? Olha só quem fala! Hã? Acho que esse grito, uh-uh, é de macaco! E eles devem estar quebrando cocos! Deve ter uma floresta cheia de macacos aqui perto! Jimmy! É uma demandada! Corre, Jimmy! Todos a bordo! Pula! Pula! Aê! Corre! Oh, linda pradaria Onde a vida é uma alegria Onde quer que ele vá O coiote achará Os lugares que quer explorar Peraí, pra onde ele está indo? Acho que ele está cansado Será que o caçador sabe de alguma coisa? Estão sentindo isso? Ah, não! Será que é um terremoto? Primeiro um tornado e agora isso! Bom, ou é um terremoto ou... Uma demandada de visões! Tá bom, eu concordo Os coiotes são espertos A gente não vai conseguir fugir deles E aí, alguma ideia? Sim! Subam neles! Como a gente vai subir sem ser esmagado? Já sei! Eu vou usar meu braço robótico Tom! Legal, a viva! Agora é sua vez! Conseguimos! Bom, teria sido mais fácil Se a gente tivesse se encontrado Perto da cascavel da pradaria O que? Eu pensei que fosse o lobo das pradarias Pensei que fosse o detrás das pradarias Eu entendi cão da pradaria Você não falou em cascavel Falei sim Gente, nós temos um problema maior Vejam o que o tornado fez com a nossa tartaruginha E o que o estouro vai fazer com ela? E os visões vão passar correndo por ela com a gente nas costas Eu tive uma ideia Podemos usar o poder do visão para arrumar a tartaruga Mas temos que agir depressa Ativar o poder do visão Ao resgate da tartaruga Eles conseguiram Legal! Legal! Essa nossa aventura foi simplesmente sensacional Se você fizer um disco de poder dessa criatura Eu posso usar Virar uma ave voadora E cair fora daqui Teletransporte reverso Vou mandar ver Pronto! Temos que correr Ninguém sabe o que a dona do ninho vai fazer Quando encontrar o mini irmão Kratty com seus ovos Aqui diz que os picanços são as únicas aves canoras predadoras E às vezes pegam bichos até maiores do que elas Como ratos, lagartos, arganazes, sapos e até outras aves O quê? Como? Eles parecem tão fofinhos Bom, uma coisa que eles têm é um bico forte e em forma de gancho As aves de rapina usam as garras pra pegar a presa Mas a maior arma do piclanço é o seu bico Fora o bico E o hábito de empalar a presa Eles são pássaros pequenos e fofinhos Acho que consigo terminar o traje num instante Credo, Jimmy! Esses lanches são seus? São! Se funciona pro piclanço, também funciona pra mim Gente, terminei! O disco do piclanço americano tá pronto É com você, Jimmy! Eita, voz! O disco! Haha, bem na hora! Uau! Porque lá vem a mamãe piclanço Ai, ai! Ativar o poder do piclanço americano! Xiii! Eu me transformei num ovo de piclanço em vez de num piclanço adulto Ah, é claro, eu tava tocando o ovo e por isso me transformei num... Nossa, tá muito escuro aqui E também apertado Mas pelo menos é quentinho Mas como estamos num hábitat de floresta de altitude Pode ser qualquer um desses cinco O lémuri rato O lémuri grisalho do bambu O lémuri desportista O grande lémuri de bambu E o licifaca A gente vai ter que pegar uma porção de lémuri Pra descobrir qual está com o chip de anel no dedo E eles escalam, correm, saltam, balançam Lémuri não são fáceis de pegar A não ser que você tenha poderes de camaleão Ai, irmãozinho A gente podia usar o poder da língua certeira Pra pegar os lémuri E descobrir qual está com o chip de anel no dedo A viva Ai, não acredito que isso esteja acontecendo A gente sabe como conseguir seu chip de anel Peraí, vocês mandaram um lémuri fazer isso? Não, não, é claro que não A gente não sabe qual o lémuri foi Mas usar os poderes do camaleão pra descobrir Foi a melhor ideia que tivemos E a mais divertida Tudo que você precisa fazer É programar os poderes do camaleão pra gente E nós cuidamos do resto Tudo bem, certo O que vocês têm? Entendi A língua do camaleão é uma série de músculos Que se expandem e contraem Apoiadas numa estrutura especial de colágeno Que lança a língua como uma mola Listo Os discos de poder do camaleão estão prontos Uauuuu Aê Legal, hein, a viva Valeu Você é a melhor inventora de todas Ativar os poderes do camaleão Isso é incrível O que você tá fazendo? Eu falei pra vocês Pra evitar um defeito assim É que eu tava inventando aquele chip de anel A programação do camaleão é um defeito O mecanismo da língua é ativado toda vez que abrem a boca Legal Cadê? Mas vocês não vão ter controle das línguas Toda vez que abrirem a boca pra falar A língua de camaleão vai sair Vamos ficar de boca fechada, então Só tem que pegar o jeito Ao resgate do anel Tudo bem Se essa é a velocidade do camaleão Eu tô preocupada Ok Vamos lá Vamos lá